Bom. 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 não vá hum Cambor não se eu não saia se fazer panvel vou fazer eu vou fazer não não eu não vou jogar futebol Eu não posso jogar Ah 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 A C Extra Ah Do Do Harry Não é o que é? É o que é? É isso aí O que é o que é o futebol? É isso aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.